Olá pessoal, boa tarde, boa noite, porque já é 5h55 da tarde Então pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Jânio proprietário do canal Doutor das Olhas do Deserto Pio Cruz Então, hoje eu resolvi fazer esse vídeo aqui pessoal para estar mostrando para vocês aqui algumas plantas que eu vou ter disponível daqui, vamos supor, daqui uns 15, 30 dias pessoal umas estacas, vai ter algumas estacas compridas, com botões e algumas estacas com poda, com vários gados não sei se daqui até lá eu consigo estar fazendo algum enxerto ou fazendo algumas polização, mas a minha intenção era de vender essas estacas com feito polização, pelo menos que for simples esperar mais um tempo para as florirem e aí eu fazer a polização, esperar mais um tempo para ver se a polização deu certo vai depois eu fazer um outro vídeo oferecendo nelas para vocês pessoal e aí, hoje eu fiz um trabalho nelas aqui eu fiz um falso replantio nelas então vamos aguardar daqui uns 15, 15, 30 dias para ver o resultado, porque possa ser que algumas podem morrer porque replantou, aí às vezes mexe com a raiz possa ser que alguma vai morrer então por enquanto eu vou estar mostrando elas aqui hoje para vocês aí daqui 15 dias, 30 dias, elas vão estar disponíveis para estar, vai estar disponível a venda para vocês são mudas de estaca elas são, algumas são destacas mix, surpresa que elas vão ter dobradas e simples no meio então eu preciso esperar elas florirem direitinho porque a maior parte está com botões eu preciso que elas floresçam para mim ver quais que eu vou estar fazendo a polização principalmente a simples, eu vou fazer a polização e vou estar vendendo para vocês com vagem ok? mas só que para isso vai levar um tempinho não é da noite para o dia então o vídeo de hoje é para estar mostrando para vocês algumas das mudas de estacas que eu voltei mais para frente hoje eu fiz o replantio nelas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês também como que eu fiz o replantio delas replantei elas, fiz um falso replantio porque eu não mexi nada no torrão e vou ter também algumas plantas aqui também que é as mini barrigudinhas só que elas vão estar em outro estilo elas vão estar mais folhadas algumas vai estar com botõezinhos só que eu só vou mostrar assim só vou mostrar um aperitivo para vocês porque eu vou estar fazendo um outro vídeo com elas ok? chega de enrolação então e depois eu vou mostrar para vocês também como que eu faço o falso replantio nelas aqui nas estacas agora eu vou mostrar estaca por estaca por enquanto eu vou mostrar essa belezura aqui que vai ser as minhas três matrizes de umas estacas longas boa de floração talvez eu vou estar fazendo uma polização nelas para tirar semente para estar plantando para estar fazendo cavalos fazendo cruzamento entre elas talvez não porque como elas são do mesmo do mesmo quer dizer, são da mesma planta então possa ser que dê alguma anomalia na semente nas mudas e vai ter perda também porque está sendo feito cruzamento entre elas porque esses três galhos são da mesma planta então é melhor eu tirar o polo de outra planta e colocar nelas para mim estar tirando semente para fazer muda para saminhar para sair mudas para mim estar fazendo cavalo veja aqui como é que elas estão excelentes está no vaso 15 e é as estacas que eu replantei hoje pessoal eu tirei elas do vasinho 11 tirei elas do vasinho 11 e passei pelas para o vasinho 13 veja como é que elas estão boas de floração elas são boas de floração essas estacas aqui essas não estão à venda essas são as minhas estacas estacas perfeita de floração veja aí formação de tronco veja aí como é que elas estão estou trabalhando as raízes delas talvez no futuro eu vou estar fazendo alguns enxertos aqui tirando um galho desse aqui enxertando outro aqui mas isso aí é mais para frente então agora eu vou mostrar aqui as barrigudinhas mini barrigudinhas que eu vou ter não sei se eu consigo fazer um vídeo amanhã porque eu vou ter que fazer um vídeo amanhã mas tudo vai depender da temperatura pessoal se amanhã estiver chovendo que agora estou também fazendo um vídeo aqui na correria né porque eu estou com medo de vir chuva aqui e já era vamos fazer o vídeo que aí vai molhar o celular né molhar tudo aqui veja aqui as mini barrigudinhas que eu vou estar disponibilizando a partir da manhã ou até segunda porque eu não sei porque são muitos vídeos que eu vou ter que fazer que nem talvez eu vou ter que fazer um vídeo delas vou ter que fazer um vídeo com as outras mini as outras barrigudinhas as outras gorduchas que eu vou ter disponível então vai ser muita coisa para me fazer então eu vou postar esse vídeo hoje mostrando veja aqui elas são as mini barrigudas pessoal veja aí bem folhada né algumas vai ter flor ó para vocês verem que essas mini barrigudas pessoal elas são de sementes mix então elas vão sair dobradas e vai sair simples veja aqui a dobrada que vem no meio veja não vai dar para vocês ver a cor direito porque o celular não foca bem né se eu não me lembro pessoal talvez eu não falei a data de hoje pessoal a data de hoje é dia 9 9 de outubro de 2021 sabadão para vocês deixarem registrado aí na hora que vocês estiverem vendo esse vídeo pessoal porque muitos de vocês pessoal assistem o vídeo eu posto hoje daqui a um mês vocês vão assistir daí vocês vão estar achando que essas plantas ainda estão disponíveis então pessoal tentem assistir os vídeos que é mais recente né e vocês veem também o tempo que ele foi postado quantidade de tempo que ele tem que ele foi postado para vocês fazer o pedido das plantas que está no vídeo porque as vezes tem muitos clientes que estão me pedindo as plantas de vídeo anterior ou as vezes de vídeo tipo assim eu postei hoje aí ele demorou o que uma semana para estar vendo o vídeo aí ele vê o vídeo e interessa naquela planta as vezes pessoal eu posto o vídeo aí não vai um dia dois dias as plantas do vídeo acaba então as vezes vocês me perguntam daqui uns 3 vamos supor aí uns 5 dias uma semana duas semanas daquele vídeo as vezes eu não tenho mais as plantas então vocês tentam fazer o pedido das plantas dos vídeos mais recente ou as vezes você entra aí no meu zap e fala assim eu quero aquela planta tal e tal vídeo está disponível só que aí vocês tem que me identificar quais plantas são e quais números porque as vezes são muitos vídeos que eu posto as vezes eu não consigo identificar qual planta que você quer as vezes a planta até eu tenho mas a maior parte das vezes eu não tenho porque assim que eu posto o vídeo já acaba todas as plantas pessoal compra todas veja essa aqui é uma dobrada só que essa aqui eu vou mostrar no próximo vídeo vou mostrar de dia para vocês as mini as mini barrigudinhas de 12 reais veja aí de 12 reais veja aqui eu vou ter 3 caixinhas veja aí as 3 caixinhas das mini barrigudinhas agora não vai estar dando para vocês ver direito só que eu só estou dando um aprendiz para vocês para vocês verem as que eu vou ter disponível as 3 caixinhas das mini barrigudinhas veja aqui essas outras com botões veja essas com botões perfeita e o vídeo vai ficar longo eu preciso fazer esse vídeo meio curto pessoal porque o vídeo curto é mais rápido para vocês assistirem veja aí outra com botões só que eu não sei se essa vai ser dobrada ou simples eu sei que essas plantas aqui são plantas de sementes mix dobradas e simples agora vamos para o que interessa aqui as plantas de estacas veja aí vou mostrar uma para uma plantas de estaca plantas de estaca veja aí plantas de estaca perfeita estava no vasinho 11 passei para um vasinho para esse vasinho 13 veja aqui minha caneta pessoal muitos de vocês perguntam que caneta que eu marco as plantas essa aqui é uma caneta é uma caneta é marcador para retro projeto ponta fina tinta permanente tinta permanente ok então aqui eu só vou dar uma print para vocês só que em breve ela vai estar maior do que isso aqui veja aqui já tem botões replantei ela aqui nesse vasinho 11 11 não 13 veja aí mais aqui bem longa veja aqui mais mais não vai ficar tão legal pessoal que está tendo que iluminar com a luz do celular não fica muito legal tem que ser de dia mesmo só que como eu cheguei aqui na correria agora eu fui na cidade buscar mais mais gorduchas que eu encomendei com o meu fornecedor porque as outras não deu para quem quis encomendei mais com ele busquei e amanhã vou estar fazendo mais um vídeo se o tempo ajudar né pessoal veja aí essas aqui que eu vou ter pessoal para vocês daqui uns 15 dias 30 dias vai depender do desenvolvimento delas se elas enraizarem bem aqui travar bem aqui no substrato novo que eu coloquei eu vou ter elas disponíveis daqui uns 15 dias ou se não daqui um mês né então essas aqui são as as estacas compridas né estacas compridas maior parte delas estão com botões né que nem eu falei para vocês eu vou estar fazendo uma polarização fazer uma polarização nelas é para estar vendendo elas com vargem tipo assim as que eu vejo que a flor vai sair simples eu faço uma polarização faço uma polarização e espero aguardo uns dias para ver se a polarização deu certo né e vou mantendo elas aqui aí na hora que eu ver que vai ter bastante plantas é com a polarização já pega aí eu vou faço um vídeo e ofereço para vocês pessoal aí você já fica é fica de orelha em pé aí na hora que eu postar o vídeo com essas plantas aqui né aí você já se você se interessar né já faz o pedido porque ela já vai com uma vagem ok então como é uma coisa assim que não tem como a gente ter previsão se a vagem vai a polarização vai dar certo ou não então não tem como a gente dar a data certa para estar oferecendo para vocês depois essas plantas aqui com vagem ok vou esperar mais uns dias né elas florirem para mim estar fazendo a polarização de uma por uma né tipo assim vou selecionar as que não for dobrada as que for dobrada talvez eu nem vou fazer a polarização porque como eu vou saber que ela é dobrada então não tem muita necessidade de fazer polarização é aí tipo eu vendo ela como dobrada e as outras eu vendo é com a vagem ok aí essas plantas aqui veja aí do jeito que eu replantei elas pessoal veja aqui depois eu mostro como que foi a técnica que eu fiz para elas ficarem nessa altura aqui veja aí botões perfeito veja o ventinho está ouvindo aí o ventinho da chuva pessoal é aqui choveu bem veja isso daqui ó isso aqui já vai ser logo logo acho que daqui uns uns dois três dias ela já abre esse botão e eu já posso polarizar ela veja aqui esse galhão aqui com botões aqui embaixo esse outro galho também com botões ó top e veja essa outra aqui também com bastante galho embaixo ó e a maior parte dos galhos embaixo estão com botões ó estão com botões aqui em cima aí eu vou selecionar as que são dobradas pessoal são dobradas como eu vou dar mais um tempo um mês 15 de um mês né para mim estar vendendo essas plantas aqui então vai dar tempo eu ver quais que vai ser as dobradas só que é tipo assim pessoal ela já não vai ser mais que nem na verdade se for para me vender nesse estilo que está aqui sem a polarização sem nada e sem saber se vai ser a dobrada ou simples ela vai estar saindo 15 reais cada vasinho desse mas a partir da hora que a polarização pegar pegar e eu ver que a vaso está desenvolvendo aí eu vou estar vendendo elas a 20 reais cada vaso desse pessoal cada vaso desses né e cada vaso desse também que eu consegui catalogar elas consegui identificar se ela vai ser dobrada aí ela vai subir para 20 reais então se eu vou vender ela nesse estilo aqui sem identificação então ela sai 15 reais pessoal ok veja aqui mais outra mais outra aqui com botões top essas aqui foram as mais longas né pessoal sem poda agora vamos para as que está podada foi feito poda veja aí então pessoal mas é que nem eu falei é a noite assim o vídeo não fica legal porque o ideal mesmo é a gente mostrar aqui as plantas e mais no fundo ver lá o tudo lá o como é que fala o mato né ver tudo as outras coisas agora aqui não está dando só está dando para ver as plantas veja aí essas aqui são as plantas que eu que tem mais galho pessoal foi feito poda ok já essas aqui eu creio que elas vão ser a maior parte todas de flores simples ok então essas aqui que nem eu falei para vocês toda vez eu falo para vocês as flores que eu não vou conseguir vender todas agora vou deixar elas desenvolver mais desenvolver mais galho aí eu vou fazendo mais trabalho nelas que nessas aqui mesmo eu posso estar fazendo depois uns enxertos aqui em cima também é por isso que eu optei em passar elas para um vaso maior porque para elas desenvolverem mais engrossar mais que aí talvez eu posso estar fazendo enxerto nelas aqui se não se vocês interessarem nelas agora né tipo assim se for para me vender elas sem nada sem polização sem nada sem enxerto elas vão estar saindo a 15 reais nesse estilo aqui que está aqui mas o ideal é esperar mais uns dias né para a gente ver o desenvolvimento delas se elas vão dar algum apodrecimento de raiz ou não ou ir travar bem aqui no substrato né mas já de imediato já vou falando o preço para vocês se for para vender elas no estilo que ela está aqui vai sair 15 reais qualquer uma dessa planta aqui qualquer uma dessas plantas aqui porque é que eu falei para vocês a partir da hora que a gente identifica elas faz mais trabalhos nelas tipo mais levantamento de caldeca faz enxerto faz polização identifica quais são as dobradas né aí a gente o valor delas já sobe mais mas enquanto a gente não tem certeza do que elas são se são dobradas e se não tem polização não tem nada não está feito enxerto então ela sai nesse valor aqui mas a partir da hora que a gente conseguir identificar a gente já sobe um pouco mais o valor ok então essas aqui são as estacas essas eu tenho certeza que vai ser a maior parte dobrada mas vai ter cores belíssimas no meio aqui ok essas são as de três galhos veja aí quer dizer as de mais galhos quer dizer a podada veja aí veja aí a altura que eu replantei elas perfeita e vamos fazer o vídeo rápido aqui pessoal porque senão o vídeo vai ficar longo né e eu não mostrei nada né veja aí porque tem muita gente aí que reclama né o seu vídeo é muito longo é e já tem outros que falar quando eu posto um vídeo muito curto eles falam o vídeo é muito curto aí não dá pra entender né pessoal veja aí essa daqui veja a quantidade de botões top veja aí mais todas engalhadas pessoal essa planta aqui é toda florida igual aquela aquela do começo que eu mostrei pra vocês ou com vários enxertos aqui ou tipo assim com um enxerto dobrado e os outros simples ou dois dobrados e uma simples vai ficar show de bola né veja aí mais aqui ó vazinho 13 aí aqui pessoal eu optei não fazer o levantamento de raiz pessoal porque como eu sei que a planta destaca ela desenvolve mais a raiz enterrada do que feito o levantamento de caldex então eu preferi fazer neste estilo aqui pessoal nessa altura aqui não tão alta e nem tão baixa veja aí a altura é pra ela se desenvolver mais as raízes aí quem sabe se eu passar elas pra um vaso 15 talvez eu possa tá fazendo um levantamento mas como eu passei ela pra um vasinho um pouco maior que é esse vasinho 13 então eu optei em fazer assim nessa altura veja aí como é que já tá a formação de raiz aqui aí na hora que eu passar pra um vasinho 15 aí eu vou fazer mais um levantamento de caldex mais top e fazer uma limpeza aqui ó veja aí mesmo assim pessoal aqui eu plantei um pouquinho mais alto veja aí perfeito veja aí a altura e a quantidade de galhos aí eu deixei uns vasos separados ali também pessoal pra estar mostrando pra vocês na prática como que eu faço o falso replantio nelas veja aí veja essa top essa daqui também veja aí a brotação embaixo foi feita uma poda aqui em cima veja como é que ela tá brotando veja essa da outra aqui também topíssima essas aqui são um pouco mais fracas veja essa daqui top e essas aqui pessoal foram uns vasinhos que eu tinha sobrando aqui pelo meio ó são uns vasinhos das garrafonas que eu vendi um tempo atrás ó veja aí aí eu passei ela tava no vasinho 11 e eu passei pra esse vasinho 13 aqui ó são dois vasinhos das garrafonas veja aí essas são de semente pessoal essas duas aqui não são estaca veja aí estaca e vamos aqui agora pro pra mostrar aqui as que eu que eu vou mostrar pra vocês como eu faço o falso replantio nelas veja aí escolhi essa daqui com 3 galhos 3 galhos bem botoado escolhi essa outra aqui também bastante galho ó sem poda pessoal sem poda essa daqui tá essa tá com poda e essas sem poda veja aí as que vocês veem que tá com galhão elas tão sem poda veja aqui sem poda veja essa outra aqui quantidade de galho aqui ó veja essa aqui eu creio que seja uma dobrada pessoal ó aqui o botão tá um pouquinho mais duro mas as vezes ela pode enganar a gente dobrada e essas duas aqui pessoal são as duas que eu já fiz a primeira polinização pessoal agora vamos torcer pra dar certo veja aí primeira polinização que eu já fiz aqui nessa flor aqui essa ainda não fiz que ainda tá abrindo e essa outra aqui também foi a outra também que eu fiz a polinização veja aí vamos torcer pra dar certo aí conforme eu for sobrando tempo ela vai sair no flor eu vou passando poli aqui né quem sabe você seja felizada a comprar essas rosas desertas daqui mais pra frente e levar elas com dois pares de vagem ou três pares de vagem um pares de vagem tudo vai depender do meu tempo que eu tiver e elas darem certo a polinização aí vai ter vocês vão ter a sorte de estar levando essas plantas com vagem pessoal ok assim é um negócio que eu tô prometendo pra vocês mas eu não sei se vai dar certo pessoal eu tô falando o que eu tenho em mente o meu projeto é vender essas rosas desertas aqui de estacas com com vagem mas você sabe que tudo que a gente pensa não é o que que a gente quer que vai dar certo o que a gente quer é que a gente passa o poli e dá tudo certo pra gente vender as plantas com vagem mas vamos aguardar você sabe que tudo rola tempo né então vamos aqui pra prática né pessoal vamos pra prática vou mostrar pra vocês aqui meu meu adubo que já tá bem escuro pessoal meu adubo não meu substrato meu substrato de primeira linha né aqui o super simples como sempre eu falo pra vocês que eu coloco um pouquinho no fundo pra fazer o reprantil né e vamos pra o que interessa veja aqui agora esse aqui eu já coloco um pouco a mais pessoal coloco uma mão cheia no fundo do vaso e uma colher cheia do super simples no fundo pessoal lembrando pessoal esse super simples aqui ele é colocado assim como é que fala incorporado no substrato que é pra na hora que as plantas as raízes a planta a rosa de deserto que a gente plantar aqui ou estaca que seja chegar aqui embaixo em contato com ele pra já começar a puxar os nutrientes que ele oferece por exemplo o fósforo né pra já dar força pro enraizamento dela pra ela enraizar mais ainda né porque o super fosfato simples ele serve pra isso pra dar força nas raízes fortalecer as raízes ok aí por isso que eu costumo tá colocando ele embaixo né e fazendo incorporando ele no substrato ok ó coloquei uma mão praticamente aqui no fundo do vaso coloquei o super simples agora eu venho com mais uma mão aqui em cima pessoal coloco aqui no fundo né faço aqui assim é e agora eu venho aqui não sei se eu vou conseguir mostrar aqui pra vocês veja aí agora eu venho aqui ó pego a muda aqui ó já desplantei ela aqui ó veja aqui como é que eu faço ó veja aqui não sei se ficou acho que ficou muito alto aí eu vou diminuir um pouco aqui do substrato ficar um pouco mais baixo porque eu não quero ele tão alto né veja aí ó veja como que eu faço vamos voltar aqui de novo pra mim não perder substrato ó veja a altura que ficou eu acho que ficou um pouco mais alto porque com uma mão né não dá pra tá fazendo veja aí como que eu faço ó venho aqui do lado ó veja aqui veja como que eu faço ó venho aqui do lado coloco aqui acho que não ficou muito bem pra vocês estarem vendo não dou uma batidinha aqui né veja aí sobrou um pouco aqui na lateral ó do substrato aí eu venho aqui ó veja aqui eu venho aqui do lado aqui esse torrãozinho aqui ó eu venho aqui dou uma abaixadinha aqui ó veja aqui dou uma abaixadinha aqui veja aqui não aperta muito não pessoal porque aqui é essa lateral que vai ser onde a água vai descer né você só tira dá uma abaixadinha aqui no torrão né da planta é no torrão que você replantou a planta só pra ela pra ela ficar tipo como é que fala uniforme aqui ó ok veja aí como é que fica ó veja o torrão aí na medida que você for regando é daí ela não vai acumulando água muito no centro da rosa aqui no pé da raiz da rosa ele vai bater e já escorrer na lateral dependendo ele vai pegar só um pouquinho de umidade no substrato ok agora vamos ó lá veja como que ficou né agora vamos fazer mais outra aqui eu devia ter enchido esses vasos aqui pessoal é pra mostrar pra vocês já enchido antes e depois eu mostro é filmado pra vocês já o vasinho já cheio que o vídeo já tá ficando longo veja aí super simples uma colher de super simples e lembrando pessoal nesse vasinho 13 aqui eu tô colocando uma colher dessa cheia de super simples ok só que eu vou diminuir um pouco uma mão do substrato aqui embaixo e agora mais assim não vai nenhuma mão bem cheia pessoal na segunda colocada acima do super simples ok agora vamos replantar esse outro aqui pessoal com três galhos vamos replantar esse outro com três galhos aqui vamos tirar a mudinha daqui ó veja aí ó como que é a altura que fica veja aí a altura que fica ó tá vendo é não vai nem meio dedo né agora eu vou mostrar melhor aqui pra vocês ó veja como que eu faço ó eu venho aqui na lateral ó preencho aqui um pouco a lateral com um pouco de substrato não pode ser muito porque você tem que deixar o espaço pra esse é pra na hora que a gente for é como é que fala pra na hora que eu for abaixar um pouco esse torrão aqui né pra ele aí é fechar essa lateral aqui ok isso aqui é só pra dar uma segurada aqui não segurada não pra ficar em contato nas raizinhas que tá na lateral do que tá na lateral aqui do torrãozinho ok veja aqui vou dar uma uma leve batida né veja aí agora que eu vou mostrar pra vocês como que eu faço de novo ó veja aqui eu venho aqui na lateral ó pessoal só desmancho esse morrinho aqui ó pro morrinho ficar tipo como se diz um lugar pra água descer né pra na hora que a gente for regar a água for descendo aqui ó veja aí só que você não aperta pessoal não aperta pra não ficar muito compactado substrato ok só faz isso aqui mesmo só pra você deixar lisinho tipo morrinho pra planta né pra na hora que a gente for regar veja aí veja aí top né e o vídeo de hoje foi pra isso pessoal o vídeo de hoje foi mais só pra mostrar pessoal as plantas destacas que eu vou ter disponível daqui uns 15 dias daqui uns 15 dias seja um mês vai estar disponível aí pra vocês aí pessoal com vagem com vagem e algumas já identificadas se vai ser as dobradas né que vai ser as dobradas identificadas pra vocês aí saberem já de imediato eu já vou avisando pra vocês pessoal que essas com 3 galhos com vários galhos aqui podadas essas eu eu tenho uma leve impressão né que elas vão ser as simples né essas não tem como eu falar que são mix né de estaca agora essas outras ali sem poda aquelas tem como eu falar que elas são de estaca mix né mix dobradas e simples então aí na medida que eu for cuidando delas aqui pra elas pegarem né é pra elas pegarem não pra elas enraizarem bem aqui eu vou identificando quais vai ser as dobradas aí mais pra frente como sempre eu tô prometendo vou tá fazendo outros vídeos mostrando mostrando delas ok é já identificada e vamos ficar por aqui que o vídeo já ultrapassou os 25 minutos fui pessoal